E depois desse show do Gerson, vamos conferir, sem enrolação, os comentários da ESPN depois dessa vitória do Flamengo em cima do Juventude, Flamengo que ainda briga pelo título do Brasileirão. Vitória do Flamengo em cima do Juventude, 4x2, história muito importante. Flamengo, Gabigol, voltou a marracar, arrascarreta também, plata, marcou pela primeira vez. Bom, um jogo bom do Flamengo, chegou até susto, Fábio, ou é impressão minha? Bom, Marcelo, acho que o susto vem quando o Flamengo toma um gol de empate, no primeiro tempo ainda. Era um jogo que o Flamengo, acho que o torcedor, mais de 60 mil pessoas no Maracanã, o Flamengo acho que ainda sonha com uma possibilidade de título brasileiro também. Então era um resultado que para o Flamengo continuar sonhando, era importante os três pontos. Faz o gol com o Michael logo no começo do jogo, sofre o empate no final do primeiro tempo, mas é um time que foi superior durante todo o jogo, com relação à posse de bola, chances criadas. O Flamengo, existe uma diferença gigantesca de qualidade de elenco, Flamengo e Juventude, e é um resultado que tem um impacto favorável para o Flamengo, favorável também ao trabalho que o Felipe Luiz vem exercendo perante o grupo, é o placar elástico, então assim, essa relação do que a gente fala, DNA do Flamengo, como o torcedor gosta de ver o Flamengo jogando, está muito mais próximo nas mãos do Felipe Luiz do que do próprio Tite, e um resultado que é importante para o Flamengo, de alguma forma, continuar sonhando com a possibilidade de, caso aconteça tropeços de Fortaleza, Botafogo e Palmeiras, continuar sonhando com a chance de título brasileiro. Gostou do Flamengo, Zé? Ou você acha assim, ah, é um adversário que permite esse Flamengo estar mais solto e marcar mais? Eu acho que é natural pela qualidade dos jogadores, né? Isso não tem jeito, criatividade, intensidade, né? Eu acho que o Flamengo é, quando joga no Maracanã e consegue encontrar ali os espaços para jogar, eu acho que é natural o Flamengo ter esse domínio. O Flamengo tem um jogador que está, é assim, é impressionante o que ele está jogando. Sobrando, né? É, é esse daí, ó, é o Gerson. Gerson, né? Esse rapaz aí, ele consegue, no meu modo de ver hoje, ele é o melhor jogador do futebol brasileiro. Porque ele consegue ser meio campo, ele consegue ser atacante, ele consegue ser defesa, ele consegue fazer todas as funções da equipe do Flamengo dentro do jogo. Aí a bola o tempo todo, a bola o tempo todo passa pelos pés dele, e quando ele não joga, o time do Flamengo, quando ele está um pouquinho abaixo, ele não consegue ter uma, a mesma, né? Repetir a mesma qualidade de jogo, o time do Flamengo sente. O Flamengo é um ótimo time, o time do Juventude tem suas limitações. Eu vou até perguntar para o meu treinador aqui, para o Silas. Silas, deixa eu te falar, você está jogando no Maracanã contra o Flamengo, primeiro a sair de bola marcando pressão, né? Sofrendo pressão do time do Flamengo. Você vai continuar jogando pressão? Você toma um gol, você continua a pressão? Não sei, né, professor? Eu, pelo menos, aprendi o seguinte. Vamos inverter pressão, vamos jogar a primeira bola lá, para ser disputada no meio campo, e depois que a gente readquirir a confiança, aí nós tentamos jogar de novo. A equipe do Juventude, eu não entendo. Tomou o primeiro gol, depois continuou saindo jogando, quase tomou o segundo. É muito ousadinho. Eu não sei, até respeito muito os jogadores do Juventude, mas existem algumas limitações que você precisa saber reconhecer. Você precisa saber entender. Olha, meu time não vai conseguir fazer isso o tempo todo, porque quando sofre pressão tem dificuldades. E foi o que aconteceu. Então, até jogando a bola para você, né, professor? Sem dúvida. A gente está falando de um time que tomou nove gols em dois jogos. Fez golaço lá contra o Palmeiras? Sim, fez. Um time que lá nos seus domínios é um time muito forte. Agora, você tem várias formas de você plantear um jogo, fazer um plano de jogo. Em uma delas, você falou, você está marcando um time lá na pressão. Tudo bem, os jogadores com menos qualidade de qualquer time são os do meio para trás. Com poucas exceções. Os jogadores que saem de lá de trás jogando com aquela qualidade toda. Então, você faz uma pressão ali. Deu certo? Tudo bem, você continua. Mas você não deu certo? Você tem o Gilberto, que é um cara grande. É um cara que, se você pifar a bola nele, ele vai conseguir fazer um pivô, sofrer uma falta, para dar tempo do time sair de trás. E o Juventude não fez isso. E a gente está falando aqui de um jogador, o Gerson, por exemplo, que a seleção brasileira está fazendo, não pouco, está fazendo muito bem para ele. E ele está sendo esse cara no Flamengo que já foi o Arrascaeta. O cara que toma conta do jogo, o cara que pisa na bola, o cara que dá as pausas, que dá velocidade. Então, o Flamengo está se aproveitando muito. E, de uma certa forma, o Felipe Luiz, mesmo o Gabigol não tendo feito um grande jogo, ele consegue voltar a fazer gol. Isso é importante para ele, para o Flamengo, para o Felipe Luiz também. É verdade. Para o Gabigol, para o Arrascaeta também. Depois a gente fala sobre a importância dessa retomada. O Plata fazendo seu primeiro gol também. O Michael marcando. Isso é importante. A gente vai falar sobre o que isso pode mudar também no Flamengo para o restante da temporada, para a final de Copa do Brasil, etc. Olha, os números, então, de Flamengo e Juventude. Posse de bola do Flamengo, 74% a 26% Juventude. 551 passes certos a 152. 20 finalizações a 5. 10 finalizações certas a 3. 9 grandes chances a 2. 44 ações na área rival a 11. Um banho de bola do Flamengo nesses números que a gente vê aí dessa 31ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Juventude. E a gente conversa agora com o Pedro Henrique Torre. A gente vai para o Maracanã e ele vai falar como é que foi o clima da torcida, a importância desse jogo para as outras partidas do restante dessa temporada. Fala, Pedro. Tudo bem? Boa noite. Bem-vindo ao Esporte Center. Tudo bem, Marcela? Muito boa noite. Boa noite aí ao Capita, Fabio Luciano, também Zé Elias, o Silas, todo mundo que está sempre ligado com a gente no Esporte Center. Olha, o Maracanã agora já vazio, já bem mais tranquilo, enfim, já foi todo mundo embora, mas estava bem animado, bem cheio, estava uma tarde muito abafada, agora a ventania aqui começou a chover, mas 56 mil torcedores no Maracanã para apoiar o Flamengo nessa partida contra o Juventude, que era bem importante, né? Para o Flamengo seguir ali no bolo do G4, ao menos, tentar aproveitar, quem sabe, tropeços, já houve ali de Palmeiras e Fortaleza, perdão, que empataram entre si, o Botafogo joga nesse momento, mas o Flamengo para seguir ali, pelo menos, no bolo do G4 e ficar um pouco mais tranquilo para a próxima semana que inicia a decisão da Copa do Brasil, aqui mesmo, no Maracanã, contra o Atlético Mineiro. Abriu rápido o placar com o Michael, que substituiu o Bruno Henrique, estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Delacruz, no meio de campo, foi substituído pelo Everton Araújo, o Delacruz, que está lesionado, e o Flamengo abriu bem rapidamente o placar, parecia que ia ter mais facilidade, assim, para fazer mais gols, mas tomou um contra-ataque, aí o Gilberto fez esse 1x1, que aí a torcida ficou um tanto quanto, sim, ressabiada, mas continuou apoiando, veio o intervalo, e aí o Flamengo conseguiu rapidamente esse gol, e aí é importante a gente falar sobre o gol do Gabigol, porque ele não marcava desde o dia 20 de julho contra o Criciúma, lembra aquele gol lá em Brasília, o Flamengo venceu por 2x1, o Barreto, jogador do Criciúma, chutou uma bola na outra, enfim, aquele pênalti polêmico, então o Gabigol foi a última vez que ele tinha marcado, mais de três meses de jejum, 14 jogos em sequência, sem marcar, o Felipe Luiz insiste com ele, e aí vira um evento o Gabigol aqui no Maracanã, porque há tanto tempo que ele não marca, era algo tão trivial, e aí as pessoas pegando o celular, levantando tudo, é diferente dos outros gols, assim, então uma expectativa muito grande, cantando o nome do Gabigol, o nome mais saudado ao lado do Gerson na escalação do Flamengo, e aí rapidamente ele fez o gol e aí o Maracanã explodiu, aí ficou um pouco mais fácil para o Flamengo, fez 3x1, até sofreu o gol depois, talvez, muita gente apontando uma falha do Rossi no chute do Emerson Carioca, mas, e o lado importante, descontraído do torcedor do Rio de Janeiro, o Fabio Luciano conhece muito bem, da torcida do Flamengo especificamente, o Nenê quando foi expulso ficou falando ali com o Braulio logo depois que tinha entrado, o Braulio da Silva Machado, o árbitro da partida, o Nenê não saía de campo, não saía, quando saiu a torcida do Flamengo e entoou aquela marchinha de carnaval, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar, dá a chupeta para o Nenê não chorar, foi um momento engraçado, descontraído da partida, aí o Flamengo depois fez o 4x2, e saiu um pouco mais aliviado, com o Plata, talcaraz, enfim, o Gerson jogando muito bem, a importância dessa partida, quem passou pela zona mista, foi o Michael, Michael hoje que fez mais um gol, já tinha feito na sua estreia, a reestreia com a camisa do Flamengo, falou um pouquinho aí, sobre enfim, tem a ansiedade, que talvez tivesse uma ansiedade de o Gabigol voltar a marcar, como é que ele ajudou, a preparação para o jogo com o Atlético Mineiro, enfim, vamos ouvir um pouquinho o Michael, camisa 30 do Flamengo, que vai voltando aos poucos, depois da lesão grave que ele teve, ficou um mês parado basicamente, então vamos ouvir um pouco o atacante Michael. Acho que todo mundo aqui já está acostumado a ver o Gabigol marcar, sempre fazer gol, mas como eu falei agora, ninguém vai estar bem todos os dias, ninguém vai fazer gol todos os jogos, é impossível você ver isso acontecer, cara, é muito difícil, e eu não tinha ansiedade nenhuma por ele ficar esse tanto tempo de fazer gol, porque eu sabia que ia acontecer naturalmente, como aconteceu todos esses anos, ele não fez gol de título à toa, ele está sempre fazendo, sempre marcando, está sempre disputando, sempre ganhando, e é muito difícil você ver alguém que está sempre ganhando e sempre querer ganhar, e sempre querer ganhar mais, então ele é um cara que tem um mental tranquilo, é um cara que se dedica, que trabalha, e eu espero que nós possamos fazer aí grandes jogos, ele possa marcar mais e mais ainda, se o time não tiver poder que ajudar algo, a gente vai ajudar, mas ele é um cara que já está acostumado a marcar, habituado a marcar, habituado a vencer, e não gera ansiedade nenhuma. Está aí então, o Michael falando um pouquinho sobre a questão da ansiedade do Gabigol, o Michael que é sempre muito bricalhão, estava mais centrado aí, falando sobre essa questão de uma ansiedade ou não do Gabigol para voltar a marcar, e a ansiedade dos companheiros de tentar servi-lo, assim, para acabar com esse jejum de 14 partidas, agora zerada a pedra, neste sentido. E só para acrescentar e devolver para você, Marcela, antes, no final da partida, o Flamengo, enfim, venceu 4x2, aplausos da torcida, e aí pintou o grito, acabou, amor, isso aqui vai virar um inferno. Não era uma pressão ao time? Não, negativo, era uma referência àquele jogo do inferno, que ficou muito famoso aqui entre os torcedores do Flamengo, contra o Atlético Mineiro em 2022, oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo perdeu por 2x1 no Mineirão, o time do Dorival Júnior, e aí o Gabigol deu uma entrevista ao fim do jogo, falando que vai ser um inferno no Maracanã, a torcida fez todo um clima e aí o Flamengo se classificou com dois gols do Rascaeta, 2x0, e aí depois xingou o Atlético Mineiro aqui ao fim do jogo também. Então já preparando o clima para a próxima semana, domingo que vem, sem ser amanhã, obviamente o outro. Aí o Flamengo inicia a decisão da Copa do Brasil, mas no meio de semana tem um jogo atrasado com o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, quarta-feira, lá no Beira Rio. É essa a programação rubro-negro, Juventude, 34 pontos, fica ali na beirinha da zona de rebaixamento, situação difícil, próximo fim de semana, sábado, em Caxias do Sul, recebe o Fortaleza. Boa, obrigada, viu Pedro, por todas as informações, pelos detalhes que a gente fica, que é legal da gente saber também da torcida, a torcida já se organizando para a final da Copa do Brasil. Olha os números do Gabigol contra a Juventude, o ranking enquanto ele esteve em campo, um gol, o primeiro no time, foram quatro gols, um gol para cada jogador, chances criadas, duas chances criadas, três finalizações, duas finalizações certas, ações na área rival, nove, aí ele está no ranking do time primeiro e segundo em finalizações certas, ele não marcava desde o fim de julho. E ele volta a marcar, de julho, ele volta a marcar pelo Flamengo, o último gol tinha sido na partida contra o Criciúma, 98 dias, então sem marcar, 15 jogos, 666 minutos até marcar, uma assistência, finalizações, 15, 8 no alvo, seis grandes chances, era realmente um momento muito difícil para o Gabigol, hoje, no pênalti, ele consegue marcar aquela história do saizica, é um alívio também para o torcedor ver o Gabigol voltando a marcar, eles esperam por isso, o Gabigol tem mais chances agora com o Felipe Luiz e agora é a chance dele pegar, dele pegar deixa, como a gente fala, Fábio, e fazer um restante de temporada bom. Sim, é isso, Marcelo, é o gol importante para ele, para o torcedor também, porque acho que todo mundo percebe o carinho que o Gabigol recebe das arquibancadas, então é muito tempo sem fazer gols para um camisa 9, o Gabigol não tem aquela forma que o torcedor está acostumado a vê-lo em campo, parece que ele falta muito ritmo, falta jogo, falta confiança em muitos momentos, o gol dele sai numa penalidade, a gente pode até discutir também com relação a esse lance do Gerson dentro da área, mas é importante, Marcelo, importante para ele, importante para o torcedor também, para o Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz ele confiou no Gabigol, ele tem uma explicação muito plausível também porque ele fala que não é só a relação com o Gabigol, a confiança que ele tem no jogador, mas o sistema que o Felipe Luiz imagina que esse Flamengo vai produzir melhor e nesse sistema ele precisa de um cara de referência e ele fala sobre o Pedro, que é o jogador que faria essa função, que seria o titular, mas hoje está machucado, o Carninhos não está pronto ainda para ter uma regularidade de atuações ali dentro do Flamengo e aí tem o Gabigol para exercer essa função, então é importante para ambos ali, para o torcedor do Flamengo, para o Gabigol, para a instituição também, porque o Gabigol nesse cenário pode ser importante para o clube nessa reta final de campeonato brasileiro, final de Copa do Brasil e com certeza o flamenguista sai mais feliz do Maracanã hoje pela vitória que é importante e também por esse gol aí marcado pelo Gabigol. O Zé, quando acontece uma partida como essa com o Rascaeta voltando a marcar, com o próprio Gabigol voltando a marcar também, o Michael fazendo uma boa partida, o Plata fazendo esse primeiro gol com a camisa do Flamengo, isso mexe para os outros jogos? Dá aquela coisa de olha, chegou o nosso momento, a gente vai voltar a jogar muito bem, ainda tem final de Copa do Brasil, vamos arrebentar? Eu acho que traz confiança, traz mais confiança. A única coisa que deixa o vestiário alegre, Marcelo, são três pontos. Vitória. é vitória. Ganhou, todo mundo sorriu, esquece até da partida que podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, você esquece. O ambiente é legal, todo mundo está sorrindo, as entrevistas são boas, a torcida sai feliz, sai contente. Esse é o trabalho do treinador, de entender o que aconteceu, analisar os erros, os acertos, e no dia seguinte ou na volta, no pós-jogo, na recuperação, vem cá, chama, conversa, mostra os erros, os acertos. é mais para os jogadores, é alegria de poder ganhar, de poder comemorar o gol, de poder estar ao lado da torcida. A confiança desse time do Flamengo, ele mudou a partir do momento que saiu o Tite. Quando sai o Tite, muda o ambiente. Você vê o Gabigol sorrindo, você vê um time mais pegador, um time com intensidade maior, uma vontade a mais, uma vontade que nós não víamos antes do Tite. Aí não é questão de correr para o Tite ou não, porque existem metodologias diferentes, pedidos diferentes, orientações diferentes dos treinadores. O ambiente muda. A bancada muda. Então, assim, tem muita coisa que esse Flamengo mudou depois da saída do Tite. Você também enxerga desse jeito, Silas? Parece muito claro, né, que depois que o Tite sai, por mais cruel que isso possa parecer, a gente parece que está colocando tudo na culpa do Tite, e não foi isso. Mas, assim, o clima realmente muda com a chegada do Felipe Luiz. Eu acho que mais pela chegada do Felipe Luiz do que propriamente pela saída do Tite. É, um cara que está desde 19, né, no Flamengo. E principalmente 19, né, que traz muito essa lembrança. Um cara que viveu toda essa glória com o Jorge Jesus e um cara também que sempre teve esse comportamento muito sereno, um cara que sempre disse que a ideia dele era se preparar para que esse momento chegasse. Mas, às vezes, acontece, aconteceu com o Lázaro, aconteceu com o Roger Machado, aconteceu com o Lúcio Flávio no Botafogo, de o próprio Seabra que a gente acabou de falar aqui agora, que você chega no Cruzeiro, você chega no Botafogo, você chega no Palmeiras, caso do Roger Machado, Lázaro aqui no Corinthians, e o resultado, quando ele começa a ficar ruim, estoura na corda onde o lado é mais fraco, que é no treinador que está começando. O Felipe Luiz está num gigante, que é o Flamengo, mas é um cara muito sereno, um cara muito sensato, e os resultados que estão acompanhando. Então, isso que é muito legal. Agora, ainda tem as finais da Copa do Brasil que é muito importante e são oito pontos, de diferença agora do Botafogo, com esse empate que o bota por enquanto, ou seja, 54 contra 62, 54 Flamengo, 62 a Botafogo, ainda com o jogamento. Então, no brasileiro, eu vejo difícil ser campeão no Campeonato Brasileiro, mas a Copa do Brasil está aí e o importante é que o flamenguista ele quer ver o time jogando, jogando bem. E hoje foi muito importante o Plata marcar, porque não estava fazendo bons jogos, muito importante o Gabigol, acho que mais do que todos marcar, porque o Michael a gente sabe que ele entrega, ele sempre entrega sacrifício, bons jogos, já fez um golaço de cabeça, acho que na estreia dele, faz um golaço de cabeça dando um peixinho lá, cria sempre muitas boas chances. Então, assim, é um elenco grande, com um treinador jovem, mas com um passado de Europa, um passado muito bom de Europa, de aprender com o Simeone, no jogo contra o Coentes fez isso muito bem, soube se fechar, acho que ali ele lembrou o que faziam lá, acabou dando certo, poderia ter dado também. Mais Simeone do que Jorge Jesus, porque ele também tem o Jorge Jesus como a sua inspiração. Mas o discurso dele é que ele é um jogador que às vezes ele tem até medo dele ser tão ofensivo, mas é isso que o torcedor do Flamengo quer, quer que o Flamengo ganhe e jogue bem. E até agora, está ganhando, está jogando bem, muita gente com bronca do Tite. Então, ele, sem ter culpa nenhuma disso, lógico, está se aproveitando bem disso aí também. Felipe Luiz, falando no Maracanã, ele falou e a gente mostra para vocês. Primeiro, parabéns pela vitória, queria que você comentasse sobre esse resultado de hoje, a gente vendo o Flamengo sempre buscando o gol, o DNA realmente roubro-negro, Gabi marcando, voltando a marcar, depois de três meses a Rascaeta, o primeiro gol do Plata, o que você falasse sobre tudo isso, por favor? Uma vitória que me deixou muito feliz pelo jogo que a gente apresentou, pressionamos bem o Juventude, é um time que...